Oi pessoal, eu estou trazendo mais um vídeo no canal pra vocês e hoje eu vou trazer sabe o que? Eu vou passear com meu pai, mas não é muito passear, mas eu vou no supermercado com ele Pelo menos pra mostrar os preços como que são pra vocês E vai ser bem divertido, vou mostrar o que eu gosto também de comer, né? E tipo, o que eu não gosto, porque tem muita coisa que eu não gosto, vocês não imaginam o que eu não gosto Tipo, vou dar uma dica, eu não gosto de arroz doce Eu sei que é muito estranho, mas eu não gosto E eu tô olhando pra um cara que tá me dando medo, mas tem nada a ver Eu tô com meu pai aqui, eu não vou mostrar ele porque ele não quer, mas eu vou mostrar pelo menos as coisas que eu gosto Esse aqui do meu lado Que por que você tá rindo de mim? Eu tô aqui, né? Tipo, as coisas que eu gosto, eu não sei, mas eu vou mostrar pra vocês Agora que eu vou filmar Então, né? A gente tá aqui Pegando o cereal, né? Porque pra... pras férias, né? E as coisas são muito baratas, sério, muito baratas Olha o cereal, aqui, vou mostrar O cereal tipo de chocolate, é esse aqui Muito baratinho Então, pro meu pai ele vai levar isso aqui, né? Pro trabalho É muito bom, muito barato também É muito baratinho A gente pega, tipo, chama brioche aqui, mas eu não sei como fala em português Mas é muito baratinho, né? Olha aqui, é muito baratinho, sério Eu comia cracote, mas agora eu não como mais Eu não sei curtir mais É porque aqui, eu não sei como A gente fala aqui cracote, mas Ele tá comprando extrato pro macarrão Que eu não gosto E uma coisa que eu não gosto é macarrão Eu não gosto do macarrão Eu não gosto, eu não gosto pra comer Porque depois de um ano, né? Gostei As frutinhas, as frutinhas Ele vai comprar macan, que eu amo muito Não, eu sou ao contrário da minha irmã Ela ama doce, eu não, tipo, eu não sou muito fã Mas eu gosto Eu não gosto de nada de balinha Só que eu gosto de uma só Uma azeda Uma azeda, né? A gente sabe que é uma laranja É que eu gosto muito Parece suquinho E eu gosto de uma bala azeda, né? Que é amarela É a única que eu gosto É a única que eu gosto de balinha Ai, eu queria tanto isso Eu queria tanto isso É muito bom Mexirica Esse é mexirica? É, mexirica Olha como é baratinho As mexirica Olha aqui Clementina Mondari Eu não sei qual é a diferença Entre essas duas mexirica Eu acho que é o tipo, né? Mas, então Né? Tipo A gente tá comprando as coisas Que a gente precisa É muito Tipo A gente gasta só 50 A 70 euros É muito barato No Brasil Deixa a gente comprar A gente gasta 500 Eu não sei Mas, tá Eu gosto De tudo isso aqui Não, mais ou menos Eu só gosto De uma coisa aqui Esse negócio aqui Ele é baratinho Ele é 99 Não, peraí Ele é 1 em 9 Ou 99 Não, é o negócio de chocolate Que é 99 E eu gosto As sessões dos pães Isso aqui Sempre tem uma promoção, né? Que é pães Ou coisas de... Não sei o que que é Mas, eu acho que é Só um pão hoje Ah não Tem uns negócios de doce aqui Só que é tudo É muito baratinho É 2 anos Tudo Aí vem tipo uns... Deixa eu ver Esse vem 6, eu acho, né? É tipo... Eu não sei como Fala Como que fala aquele negócio ali? O... Ah, croissant Croissant É baratinho os croissant também É 69 centavos, né? É muito barato No Brasil seria muito caro, gente Muito caro Eu queria tanto que minha irmã Tivesse aqui Eu, sério Eu supliquei O meu pai Eu não quis Eu não quis Fiquei tipo Meu irmão tava indo Pro negócio lá Que ele gosta de fazer futebol, né? Mas aí eu fiquei Ó, esse negócio é muito bom Olha o que eu vou mostrar pra vocês Esse negócio é muito bom Então a gente tá Agora de verdura Que eu amo muito As coisas que eu gosto mais, né? Vocês não vão acreditar Mas eu gosto Gosto da cebolinha Ela tá aqui na minha frente Ela é... Deixa eu ver Aqui fala É o irmão? Ah, não é não É isso não Eu não sei onde tá Mas eu acho que é 99 centavos Um tantão E... Eu gosto muito de carne Eu sou carnivora Daquilo da casa Não fala pras pessoas não Só que eu não sou muito comilona, né? E a minha irmã Ela é mais que eu Eu sei que eu tenho uma cara redondinha Mas eu não como Não, muito Mas aí, né? Na escola, né? Muito... Que demora nove horas de aula, né? Que é diferente do Brasil, né? Que a gente começa de manhã Ou começa tarde Começa cinco E termina cinco horas Ou onze horas Não sei Ou tem escola diferente, né? Mas que eu era de Uberlândia De Minas Gerais Do meu pai Da minha mãe É... Lá em Goiânia Aqui Um pacote... Não, tipo Esses aqui Tipo É bem É muito bom 99 centavos Esse aqui Tipo Que é aqui no Brasil No Brasil Vocês conhecem Que é L'Oise L'Oise Não sei Super chips, né? Grande pacote, né? E... Que é 1,74 Baratinho Se fosse no Brasil Eu não seria Com os que é Mas... Porque é um pacotinho Pequenininho Deixa eu ver Como eu posso te mostrar Tipo um pacote Desse tamanhozinho Ou menor Não sei É tipo Desse assim, né? Mas menor Seria... Três, deu Ó, três reais Mas... Ó, esses aqui também Esses são baratinhos também Vou mostrar Cadê? Aqui 2,20 Só que onde eu comprei Era 1,99 É... Mas tem coisas Que às vezes É... Muito caro Mas não 1,64 Dorito Dorito Quem gosta de Dorito Me fala nos comentários E falando nisso Se inscreva no canal E... Compartilhe o vídeo E dá like Então As coisas É muito barato Aqui, gente Dá vontade de comprar tudo Pra mim, né? Entendeu? Oi, papis Eu não posso mostrar Tá? É... Esse negócio Eu não gosto muito Eu... Todo mundo gosta De batata frita Eu gosto também Só que Eu não posso Ficar comendo muita coisa Eu não posso Ah, sorvete Sorvete Ó como é que é barato Esse negócio Não, tem aqui Não, é aqui Ó como é barato Tudo, né? Gosto Sorvete Quem gosta de sorvete? Eu não gosto Quem gosta de sorvete? Eu gosto muito Eu vou mostrar Uma coisa aqui Pra vocês Eu gosto de sorvete aqui Cornetor Corretor Não sei como fala Corretor Classificou É que tem negócio aqui Que é do Brasil Tem coisa da Bélgica Tem vários Esse aqui Eu não gosto muito Mas tem muitas coisas Que é de maçã Eca Olha esses aqui É diferentão Eu nunca vi Esse aqui Nossa, alguém abriu Alguém abriu Peraí, tinha um sorvete aqui Que eu gosto Mas eu não mostro Não acha, né? Voltando no assunto Se inscrevam, tá? Me ajuda a crescer o canal Me ajuda Tá Eu, né? Se eu fosse minha irmã Aqui, ela seria mais louca que eu Seria, tipo Saindo correndo Gritando Tipo, como Não A gente fez, tipo O vídeo do Roblox Eu tava lá, né? Mas, tipo Cada Gritinho Que eu falava Deu até um problema Antes do vídeo Depois do vídeo Porque toda hora Para o vídeo Então É Que vocês gostam De que orgulho? Eu não gosto de nenhum Eu não sei porquê Mas É Gente Eu não sei Meu pai tá me olhando Mas Eu Tipo Não sei como eu posso falar Mas Tem muitos Vocês que gostam De jogar The Sims O meu The Sims Ele é bom Eu sei que Eu comecei agora, né? Eu tô Também sabendo das coisas Agora Mas O problema É Que Meu computador Ele trava muito Eu tenho que formatar ele Mas Agora A gente tá quase terminando As compras Eu vou mostrar pra vocês O tanto que Já compramos O que vocês gostam De chocolate? Porque tá cheio de chocolate Aqui Eu não posso ver Se não Vou Morrer É O Sabe Meu pai Ele Quando tem papel Desse supermercado Ele compra um Desse tamanho Que é muito grande Dá pra duas semanas Não fala nada Tá todo mundo bem Atadinho Né? Tá Deixa eu falar Umas coisas Sobre a escola A minha escola Ela sempre come As escolas daqui na Bélgica Ela começa em setembro E termina em junho E a gente tem quase três meses de férias Mas Durante esse Período De escola A gente sempre tem Tipo No San Nicolá Agora Tipo Depois de um mês De escola A gente tem É A gente tem Umas férias De San Nicolá E Que dura uma semana E depois No Natal Que dura duas semanas Depois Deixa eu lembrar Porque não sei E depois É Um Eu não sei Onde Mas Dura uma semana Depois dura duas semanas De Abril Que é Páscoa E eu acho que só E depois a gente tem As férias De Dois meses Estranhas Eu não sei Mas Aqui a gente Começa de manhã De É muitas horas De aula É nove horas Ou Às vezes até Não Oito a nove horas Pessoas que terminam Sete horas Mas Eu Nessa escola Eu tenho Duas horas de Pus Duas horas Desculpa Duas horas De Tipo De Recreio Eu não sei Quem é Onde? Ah tá É Mas Aí né Tipo Aqui a gente Começa É Eu nem lembro Mais A gente Começa Oito e vinte e cinco A aula E termina Sabe quantas horas Da tarde? Tipo Vocês vão ficar Chocados A gente Termina Quatro Horas E trinta Da tarde É Muito Muito Tarde Mas Eu tenho Tipo Às vezes Eu tenho Uma hora Ou Duas horas Ou três horas Como Terça Eu tenho Três horas De Recreio Que dura De Meio dia e dez A Duas e dez Duas e cinquenta Eu acho Então né A gente tá Vamos pagar Aqui as coisas E eu vou mostrar E eu vou mostrar pra vocês A gente comprou Muito pouca coisa É muito bom Toda vez que meu pai Comprar pouca coisa Eu fico tão feliz Fico tão feliz Só que porque toda vez A gente enche o carrinho A gente comprou pouca coisa Dessa vez Olha o tamanho desse papel Quantos eu colo? Dez É É dez colo aqui Não É dez não Ah É dez Nesse aqui é dez Mas É meu pai que fala francês Ele é muito bom Para francês Então a gente comprou pouca coisa Comprou todas as coisas Que eu gosto Comprou um temperamento De aniversário E Meu pai é muito fofinho Que ela E Apareceu Eu tô meio doente Mas é por isso Que ele não quer aparecer Eu acho É A gente comprou pouca coisa E a gente comprou Duas águas Aqui é diferente A gente não comprou Talão de água Não A gente comprou várias águas É papai Então É a vida A gente vai pagar Meu pai Ele esqueceu De comprar o leite Eu vou pegar Os dois leites Que ele me pediu É esse aqui Que a gente compra E é baratinho É Deixa eu ver Eu não sei quanto que é Mas eu vou pegar aqui Consegui pegar o leitinho Vamos E Vamos lá Aqui peguei leitinho É Um, dois Tá É Eu vou pegar mais um Leitinho Ó Gente Baratinho Bem grandinho Bem bonitinho Também Vamos comprar o leite Pegamos mais um leitinho Aqui Ó o leitinho De vaca Leitinho Tá pronto? Ó o chocolate 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 Olha Dois Vezes Duzentos É Duas Barra Pro Um Setenta e quatro Lá no Deleuze É Um E Cinquenta Um Cinquenta Eu acho que é o mais barato Não Tem um lá Um Desse aqui Né Não Mas do lado Deleuze É mais caro Esse tipo Mas a gente tem A marca do Deleuze Que é Um E Vinte e quatro É muito barato Mas tá né Eu quero comer 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 Eu gosto de comer 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 Hoje é o ano Celerador de cada um dos meus pais Né Eu vou comprar um presentão Pra eles Eles merecem Eles cuidam da gente Tem tanta coisa Né Na vida Banana Que eu não gosto Banana Eu não gosto muito E esse chocolatinho Aqui ó Eu não sei como fala Esse nome Ix Wix É assim que a gente fala Ah não É Twix Não sei Chicks 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 Comer Chicks Eu não gosto Desse tipo Chocolatinho Mas a barrinha Aquela barrinha Tem tipo Uma bolachinha Né Eu gosto M&M's M&M's Olha o tamanho Desse negócio De M&M's Parece que fosse de verdade Ai 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 Um pouquinho De papel Mas a gente Não tá comprando Isso tudo Não Senão Tava Ricão Porque na verdade É Na verdade Quando a gente Tá fazendo compra A gente Estudia Até aqui Né papo Se fosse no Brasil Seria quantos reais Você acha Hein Apareceu É Não sei Eu acho que seria uns Mil reais Mil reais Deixar o vídeo Deixar o vídeo Por aqui E espero que tenha gostado Do vídeo Tá bom Espero que tenha gostado Do vídeo E deixa o like Se inscreve no canal E nos ajuda a Como falar? Crescer E tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri